Vai dividindo dez vezes? Oh, minha linda, não. A vista. Gente, agora vamos descobrir quanto tinha dentro do cofrino, tá, gente? Tem ar de dois reais, temos ar de cinco, dez, vinte e cinquenta, tá, gente? Dia sem gastar nada com besteira, gente. Vamos lá, né? Acho que vai chover, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Já temos dez reais. Um, dois, três, quatro, cinco, vinte reais. Um, dois, três, quatro, cinco, trinta reais. Quem popa tem e quem guarda também tem. Dois, três, quatro, cinco, tá certo? Um, dois, três, quatro, cinco, quarenta reais. Um, dois, três, quatro, cinco, cinquenta reais. Já temos cinquenta reais, gente. Dia sem gastar nada com besteira, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, gente. Já temos sessenta reais. Um, dois, três, quatro, cinco, setenta. Um, dois, três, quatro, cinco, oitenta. Já temos oitenta. Gente, desculpa o barulho do telefone. Tocam lá, não sei quem é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, noventa reais. Um, dois, três, quatro, cinco, cem reais. Um, dois, três, quatro, cinco. Cento e dez reais. Com mais dois. Cento e doze reais, gente. Cento e doze reais de dois reais. Cento e doze reais, gente. Cento e doze. Calma, não. Tô nervoso, gente. Cento e doze reais. E agora, ar de cinco. Ar de cinco, gente. Dez. Vinte. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Setenta. E oitenta e cinco reais. Oitenta e cinco reais de cinco reais, gente. E agora, gente. Ar de dez. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Com mais dez. Cinquenta. Eita, é o canal que mais poupa dinheiro. Cinquenta. E agora, gente. Ar de vinte. Olha só, gente. Ar de vinte. Vinte. E essa aqui, novinha, gente. Quarenta. Sessenta. E oitenta reais. Mais oitenta reais aí, gente. E agora, ar de cinquenta, gente. Ar de cinquenta reais aí. Cinquenta. Olha só, gente. Novinha. Cem. Cem cinquenta. E duzentos reais. Eita, que maravilha, gente. Quem poupa tem. E quem guarda também. Tem duzentos reais aí, gente. Mais duzentos reais aí no cofrinho. Olha só o resultado. Fiquei dias sem gastar nada com besteira, gente. Só poupando dinheiro. Deu quinhentos e vinte e sete reais aí, gente. Em pouco dia. Eita. Tchau, gente. Meu muito obrigado, tá? Boa noite. Beijo. Tchau.